Não se comenta sobre outra coisa, todo mundo quer a nova Desert Eagle Blue Jam do CS2. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, onde eu mostrei pra vocês as primeiras vendas dos melhores patterns da Desert Eagle Retreated do CS2, né? Essa skin aqui que tá fazendo muito sucesso no arsenal. Uma skin que, pra você conseguir dropar ela em Blue Jam, é difícil, tá? Já vou adiantando. Blue Jam, Blue Jam mesmo, né? Lotado de azul ali na arma, azul limpo oceano, não é tão fácil assim de vir. E pode custar bastante. A primeira vez que eu falei a respeito dessa Eagle no canal, eu estimei que ela pudesse custar 10 mil reais. Acho que algumas pessoas acharam que eu tava louco, outras acharam até barato, né? Pensaram que eu podia custar mais. E se você dropou uma Eagle Blue Jam, não sabe como precificá-la, não sabe quanto que ela vale, quanto que realmente você pode colocar ali no anúncio, né? Tentar vender. Assistir esse vídeo até o final, que no final eu vou tentar entender todos os 10 melhores patterns de Eagle Blue Jam e analisar históricos de vendas, vendas reais que estão acontecendo, tá? Envolvendo as Eagles Blue Jams. Primeira coisa que eu tenho pra falar antes de dar a grande notícia do vídeo de hoje. Revelar pra vocês a minha compra. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, professor. Obrigado. 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 Esse colecionador de skins, o Meow, confirmou aquilo que eu tava em dúvida Se tinha ou não tinha acontecido Eu vou traduzir o tweet dele aqui E ele falou no Twitter Notícias de última hora O primeiro ou um dos primeiros FN490, né? Ou seja, Digo Blue Jam 490 Factory New Foi vendido por 2.688 dólares Tá pega, meu amigo Agora temos aqui informação novamente em dólar E se duas pessoas tiraram a print e viram Confirma que é uma realidade Apesar de eu não ter acesso ao histórico do Buff Conseguir entrar lá, né? Porque não existe histórico infinito Duas pessoas viram essa venda e tuitaram E salvaram, né? Uma delas tuitaram a respeito disso Então 15 mil reais foi pago por uma Digo 490 Que é o pattern top 1 em Factory New Ele disse também que ele tentou oferecer 1.500 dólares Quando o preço estava 1.800 Mas o vendedor aumentou pra 4.000 dólares E conseguiu vender, né? Ele falou que não achava que fosse capaz de vender acima de 2.000 dólares Provavelmente foi nas ofertas ali do Buff 163 Detalhe, 79 mil pessoas viram essa skin em questão de algumas horas Listada lá no Buff, né? O Marketplace da China Que é ainda bem popular na China Eu tinha falado pra vocês no meu outro vídeo Que eu tinha essa notícia Essa informação de que essa Digo aqui Tinha vendido por mais de 15 mil reais Foi uma informação bem quente, né? O pattern 490 realmente é o que mais tem azul Se é o azul mais limpo de todos Não necessariamente Mas é o que tem mais azul E galera, vender em Factory New por 15 mil Já é outra parada, né? Eu tinha pensado talvez em 10 mil Depois eu talvez achei que estava até exagerando Mas pra ter vendido em 15 mil reais aí Cara, essa skin realmente é valiosa Não pode ficar tão rara igual as outras Blue Jams Já era, né? Já dropou muito Mas no senso comum aí Em Factory New, o melhor float realmente está valendo mais que 10k E ninguém anunciou ela ainda por menos do que isso Tem alguns sites que conseguem registrar vendas E a gente vai olhar já já o histórico das vendas De outras Digo Blue Jams De outros patterns Com outros floats Porque, cara, vai de 15 mil até 500 reais Esse mundo aí das Digo Blue Jams E bom, a notícia que eu tinha pra revelar pra vocês É que sim Comprei uma skin de Digo pro meu inventário Depois de analisar um pouco O guia e o mercado Como assim? Bom, quando eu digo que eu tô analisando o mercado de uma skin Significa que eu estou caçando em databases Quantidade de drops, tá? Como por exemplo, o drop de todas as Digo Eu restitujo até o momento São 125 mil, é bastante O drop das Digo com o pattern top 1 490 No momento foram 214 drops Mas, tá indo um pouco mais devagar Porque eu percebi e conversei com algumas pessoas Que relataram que a maioria da galera Vai comprar só um passe Ou 5 vezes o passe, né? Uma vez E talvez as primeiras 25 ou 50 estrelas Vai gastar aqui na Digo Mas depois as pessoas vão ver que não é tão vantajoso assim E não tem um ROI tão bom Comparado com outras escolhas aqui De onde gastar suas estrelas Então a tendência é que durante esses próximos 90 dias Ao invés de aumentar a quantidade de Digo Que vai ser dropada É bem provável que vai diminuindo e esfriando Então eu estou até contente Que esse número aqui não está ainda perto dos mil Eu espero que não chegue A ultrapassar 500 itens sendo oferecidos 500 unidades da Digo com o pattern top 1 Outra forma de estudar o mercado É obviamente vindo aqui na Steam E encontrando os anúncios dessas Desert Eagles O problema é que a Steam De longe é o melhor lugar Para você realmente entender o que está rolando Mesmo com extensões Não dá para você saber muito bem aqui o que está acontecendo E a maioria das Digos que são anunciadas aqui Por preços baratos São uma porcaria A gente tem aqui uma outra Que vendeu realmente por uma quantidade alta 3 mil reais Aqui uma venda Mas é esse site que eu estou curtindo muito E realmente para entender mais Não só da Desert Mas também da 5.7 É o site CS Blue Jam Esse vídeo não é um patrocínio É um site que eu já usava antes Na realidade Estou até pensando aqui em me tornar Um dos Patreons aqui Fazer uma doação Que o site é bom para caramba mesmo E aqui a gente tem essa página De Pattern Data Ou seja Você tem basicamente uma Database Onde você tem acesso aqui Aos melhores patterns Então você tem 490 o melhor 148 o segundo o melhor E 69 o terceiro o melhor Esses três aqui Reparem que eles já são bem mais azul Do que a média né E olha Eu vou falar a realidade para vocês Essa daqui hoje É a Digo mais cara Que deve ter no CS Por ser Factory New E ter o Pattern Top 1 É aquela que a gente estava vendo mais cedo Ela deve custar aí uns 15 a 20 mil reais Só que eu achei que Tem um ou outro Pattern Que apesar de ter um pouquinho menos de azul Possivelmente tem um azul um pouco mais clean Um azul um pouco mais belo Dentro do CS Aqui nessa parte da arma Então eu estou em dúvida ainda Se o 490 realmente é o melhor De todos que existe tá Sem dúvidas que sim Ele é o que tem mais azul Só que se a gente pega aqui uma skin né Com esse Pattern 490 E dar uma analisada nessa parte aqui A gente vê que até que tem bastante mancha Ao analisar o Pattern Top 2 Que é o 148 Eu percebo que essas manchas aqui Já são um pouco diferentes Mas ainda é bem manchado aqui nessa parte E aqui não é totalmente limpo também E eu acho que é ali que realmente importa O azul ser super clean E foi continuando olhando os Patterns Quando eu olhei o Top 3 Que é o 69 Apesar de ter um pouquinho menos de azul Que os outros Patterns Eu achei que essa parte aqui Ela é um pouco mais clean Do que o Pattern Top 1 e Top 2 Isso vai acontecer também Em outros Patterns de Blue Jams Como por exemplo O 843 Que tem menos azul Do que todos os outros Que a gente mostrou até aqui Ele tá no Rank 10 mais ou menos Mas ele tá mais limpo ainda Do que o Pattern Top 1 Perceba essa parte aqui da skin Como que fica bem legal Ó Tipo bem limpinho Se ela não é muito perceptível Dentro do game Essas manchas escuras Né O azul oceano Eu já não sei Só sei que no mundo das Blue Jams Em si Quando você tem vários Patterns parecidos Tem praticamente a mesma quantidade de azul E um tem menos manchas O que tem menos manchas Acaba sendo mais valioso Então só o tempo vai dizer Tá Um amigo meu comprou Uma dessa daqui Uma 843 E ele falou que eu acho mais bonita Do que a 490 Que é a Top 1 E aí o legal é que se você usar Esse ranking aqui Do CS Blue Jam Você consegue saber certinho A posição né De cada um dos Patterns Tá bem ranqueado aqui Por exemplo Se eu quiser achar Onde que tá O 843 Provavelmente vai tá aqui Na quarta página Penso eu Deixa eu ver Agora 843 Então eu consigo ver aqui também No site Vamos pro momento da revelação Eu particularmente Fiquei de olho Tentando comprar Dois Patterns 490 Por ser o Top 1 E o 69 Porque eu achei mais limpo Que o 148 E que o 490 Ao mesmo tempo Portanto rapidamente Fiz uma compra E tem aqui A minha primeira Desert Eagle Blue Jam Do CS2 Eu tinha que ter Esse item na minha coleção De skins Blue Jams E vou revelar pra vocês Agora Talvez não seja a única Talvez eu compre Outras Mas essa é a primeira E é a que eu vou lembrar Com mais carinho Porque eu comprei De um inscrito Do canal Que dropou Então muito feliz De poder comprar Esse skin dele Lá no Instagram Ele mandou pra mim E eu fiquei Com bastante vontade Na hora E tô negociando Outras Eagle Blue Jams Mas vamos lá Essa é a primeira Comprei galera Vou revelar pra vocês Tá na hora E essa daqui É a minha nova Eagle Blue Jam Cara Tá linda demais Esse skin Meu Deus do céu Eu consegui Bem rápido até Encontrar Rastreei Localizei Negociei E fechei negócio Galera Mais ou menos Pelo valor de mercado Que essas skins Estão custando Pelo que eu analisei Ali o histórico E essa agora é a minha Seja bem vinda Pra minha coleção De skins Blue Jams De Eagle Retreated Que tem o Pattern 69 Galera Essa foi a primeira Que eu decidi comprar Pattern 69 Não tem um float Tão bom Porque foi a primeira Que eu consegui Literalmente Mas ela tá bem bonita Tem o terceiro Melhor pattern do mundo Que é o que importa E penso eu Que né É um valor de mercado De pô Só pelo visual Aqui dela Pelo menos Milão Vai Pô Eu que tenho Todas as skins Blue Jams Quase do jogo Não podia ficar Assim a Desert Eagle Galera Então cara Eu corri atrás Encontrei uma pessoa Que tava querendo vender E não era da China E olha Fiz um negócio interessante Pensando que o item Pode talvez Desvalorizar Tá E sei lá Cara Não vai valer Pra sempre Como se fosse uma Blue Jams Super rara Porque eu acho Que ela não vai ficar Tão rara Só os próximos meses Dirão Mas tá aqui Em minhas mãos Galera Essa é A Deagle Blue Jam Com pattern 69 Que eu comprei Agora Calma Que eu não paro por aqui Porque talvez eu vou atrás Ainda de uma 490 Com float similar Ou talvez Quem sabe Minimal wear Era o que eu queria mesmo Eu acho que O perfeito O perfeito É fio de teste De conflante baixo Ou minimal wear Pra essas Desert Eagles Aqui Mas assim Comprei A primeira Blue Jam Que tava entre Os 3 melhores Patterns Com preço justo Confesso que Muita gente Me ofereceu Essa paradinha aqui Mas assim Pessoas Tavam ali tentando Ainda entender O preço também Mas também Não julgo ninguém As primeiras pessoas Que droparam Essa Deagle Blue Jam Realmente Tava achando Que valia muita grana Independente do pattern Independente do float Agora a gente vai vendo Que realmente As que valem muita grana São as Factory New Com o float top 1 do mundo Mas particularmente Eu não tô muito afim De gastar 10, 15 mil Numa dessa Já que eu posso Gastar menos E ter essa Que tá tão linda Quanto Que é a minha Então Seja bem-vindo A coleção Primeira Deagle Blue Jam Do meu inventário Talvez a primeira Deagle Blue Jam De muitas Quem sabe Não sei Tô pensando em comprar Mais de uma Galera Falando sério E acho que é uma tendência Aí cara Quem tem skins Blue Jam Vai querer ter também Essa Deagle Combina demais Com a minha luva Combina demais Com todas as minhas Facas E combina demais Com a outra Esquica em breve Vocês vão descobrir Que eu comprei Bom, tá aqui então galera Pattern 69 Valor de mercado Penso eu Cerca de Apenas Mil reais Porque Mil Eu percebi Que o float Não influencia Tanto Nos melhores Patterns Tá Embaixo da luz Aqui Cara Ela tem o float 0.43 Eu tava Eu tava Negociando Outra Tem o float 0.19 Muito provavelmente Eu acabe comprando Ela também tem O player 69 Mas ainda tô vendo Detalhes e o valor Então assim O float Nem importa tanto Eu acho que Factory New É mais pelo status Minimal Airfield Tested É onde tá realmente Um preço que já melhora Com os benefícios Mas aqui Well warned Que é bem desgastada Ainda tá muito bela Tô impressionado Sinceramente galera E paguei um preço aí Acessível Que que vocês acharam Na moral Comenta aí embaixo Você teria uma dessa E você achou Que esse pattern 69 Aqui é bacana Eu gostei cara Sinceramente Qual seria a diferença Se eu quisesse Dar upgrade Dessa minha aqui Que é WW Pra por exemplo Uma Minimal Air A gente ia sair Dessa daqui Tá Reparem ali ó 0.43 Pra pegar aqui Por exemplo Uma Minimal Air 0.13 Pode custar o dobro Pode custar até um pouco mais Mas você acha que vale a pena Eu fazer esse upgrade Deixa um comentário aí embaixo Ao mesmo tempo Eu acho que Uma opção justa Bem honesta É comprar uma 0.19 Uma field test Igual eu falei Que um inscrito também Me ofereceu Também no pattern 69 Então mais uma 69 Dropada no Brasil E talvez essa daqui Então seja a minha próxima De gobble jam Só digo isso Se eu fizer o upgrade Da minha Eu posso vender a minha Pra um de vocês Me chama no insta É onde eu fico fazendo negócios Compro skins Todos os dias Inclusive busco Skins raras Pra comprar Skins caras Galera Me chama lá Que eu compro Sou de confiança E faço um negócio bom Pagando mais do que a maioria Das pessoas podem te oferecer Tá então Agora tem uma Deagle blue jam Convidando demais Com a coleção Cara Você é louco Faquinha Luvinha A Deagle E recentemente Eu peguei também Five seven Que eu tava sem Uma tristeza Porque agora temos As restriited E peguei A Mac 10 Também De novo Então assim Coleção quase que completa De blue jam Calma Calma Eu sei Eu sei qual que tá faltando Comenta aí embaixo Tá faltando A K661 Mas calma A gente vai resolver isso Esse ano Confiram Nos próximos vídeos Deixa um like Tamo junto Fui E aí Obrigado.